Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Outbank. Pois é, esse cartãozinho dando o que falar. Já temos um vídeo, dois vídeos, três vídeos falando do Outbank. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como o Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco. E de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço. Gente, o Outbank é uma conta digital, uma conta de pagamentos onde você abre pelo seu aplicativo e você não paga nada. É totalmente grátis. Inclusive, este cartão que você recebe inteiramente grátis. É o cartão da conta. Ele vem com a tecnologia Contactless, por aproximação Visa e com a marca Outbank, o seu nome logo abaixo ao chip. Tá certo? E atrás do cartão você vai encontrar então as informações que tem no cartão do Outbank. O Outbank é uma conta digital, vamos a ela então. Quando você abre a conta digital, a interface do aplicativo abre então com as seguintes informações. Sua conta, extrato, Outbank, Saúde Mais, seus cartões, retirar dinheiro, depositar dinheiro, pagamento, recargas e transferências, faça o pré-cadastro do seu PIX e receber pagamentos. Esses são os menus que nós temos principais do Outbank. Se eu clicar então nesses três risquinhos que tem aí em cima, você vai ver o QR Code, você vai ver a ajuda, convite amigos, termos de uso, política de privacidade e políticas de comissões. Essas são as informações que você tem no Outbank. E na interrogação, você tem lá SMS, quanto meu dinheiro vai render, qual o prazo para o dinheiro cair, qual o prazo de entrega do cartão de débito, qual o prazo de compensação do boleto e qual minha agência e conta. São algumas informações que tem no Outbank também, além de falar por e-mail e também pelo WhatsApp aqui do Outbank. Tá certo? Vamos dar uma navegada então sobre cartões. Na opção cartões, vocês estão vendo na tela do vídeo, que você está vendo aí, mostrar meu cartão virtual e também mostrar meu cartão de débito, que é esse cartão que está na sua tela aí comigo, tá certo? Esse é o cartão físico, você não paga nada e recebe ele de graça na sua casa. E o cartão virtual também, totalmente grátis, para você poder fazer compra nos aplicativos aí virtuais e também físicos, tá? Ah, então, tem as duas opções, o cartão virtual e o cartão físico, para você poder fazer compras com o seu cartão na modalidade débito, tá certo? Clicado em gerenciar cartões, você tem a opção então de bloquear meu cartão, desbloquear o meu cartão e comunicar perda e roubo do seu cartão Outbank. O dinheiro parado na conta do Outbank rende mais que a poupança, rende 100% do CDI também e os investimentos são controlados aí pelo parceiro Bradesco, tá ok? Se você quiser fazer um PIX também para o Outbank, levar uma chave aleatória ou CPF, e-mail e telefone para o Outbank, é possível cadastrar também no menu faça pré-registro do seu PIX, tá certo? Eu posso fazer depósito em dinheiro via depósito no caixa via boleto ou transferência digital DOC e TED, tá certo? Eu posso também fazer pagamento de contas, recargas e transferências através da minha conta do Outbank. As transferências que você faz para uma outra instituição é totalmente grátis aqui na conta digital do Outbank. Se você tiver o nome negativado no SPC, também é possível solicitar abertura de conta. Se você tiver algum protesto, né, junto à ação judicial, também é possível solicitar uma abertura de conta com o Outbank. Uma porquê? Não faz análise de crédito, porque não tem crédito neste momento. Existe a possibilidade de dentro de alguns meses eles trabalharem com empréstimo pessoal e quem sabe um cartão versão crédito do Outbank, tá certo? E agora chegou a hora de nós testarmos esse cartão mais uma vez do Outbank, né, para ver se realmente a tecnologia continua funcionando digital, né. Então, eu vou pegar o cartão, aproximar na maquininha, a nossa parceirinha, a Moderninha X, que é a mais rápida do mundo, segundo o PagBank. Coloquei R$2,50 e vou clicar na opção débito. E vou, então, aproximar com a tecnologia por aproximação do Outbank junto à Moderninha X do PagBank. Olhando, então, a tecnologia Contacless, eu vou aproximar desta forma, apitou, e eu vou deixar para vocês verem aqui. Aprovado. Foi muito rápido que eu não consegui nem acompanhar. Tá aí, aprovado R$2,50. Já, já no meu celular eu recebo, então, a informação da compra realizada com sucesso junto ao cartão Outbank. Bem, gente, caso vocês queiram abrir uma conta e estão precisando de trazer uma conta para o Outbank para fazer movimentações, transferências, deixar o dinheiro parado na conta para render mais que a poupança, você pode abrir totalmente grátis. O link para você abrir uma conta no Outbank fica embaixo desse vídeo. Então, olhando a tela do vídeo que o Danilo está mostrando para vocês, é aqui embaixo, quando eu falo, tem todos os links para vocês abrirem uma conta. Então, nós temos links, desde pedir um cartão como esse, abrir uma conta do Outbank, como de outros parceiros. Vocês podem ver, tem vários links que podem ajudar você a abrir uma conta e solicitar cartão também aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Contas Digitais, no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Rodrigo Mesquita, é o Rodrigão que nos ajudou com esse novo modelo de live, né? Brigadão pelo carinho, pela força aí, Rodrigão. Lúcio Flávio, meu irmão, tamo juntos, firmes e fortes. Adelino Fernandes, um grande abraço. Osasco Capital, Edelino Zóticas, um grande abraço, meu amigo. Patrícia Santos, um abraço, minha linda. Chile de Oliveira, cadê você, minha querida? Para sua mãe, para os seus cachorrinhos também, um grande abraço para você. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.